Uma pergunta, será que ainda vale a pena um Redmi Note 9 Pro? Acho que sim. Bom, eu hoje trago-vos aqui o unboxing deste Redmi Note 9 Pro e as primeiras impressões, um dos smartphones que eu não tive ainda para teste no meu canal, e dizer-vos que temos aqui alguns pontos de diferença em relação ao seu irmão mais novo, o Note 9S, e aqui algumas diferenças para o Pocophone X3, que é, sem dúvida, pelo menos o que se diz, das melhores relações de qualidade-preço que existe no mercado. Mas vou-vos falar aqui um pouco das diferenças. Este smartphone tem aqui 3 principais diferenças em relação ao Note 9S, que é principalmente a câmara de 64 megapixels, temos neste smartphone carregamento de 30 watts e o seu irmão mais novo, o Note 9S, temos 18, e depois neste smartphone temos NFC e no Note 9S não temos. Atenção, para quem vai comprar, tenha atenção a isso. E por valem comprar, temos aqui o Note 9 Pro de 664 a cerca de 170€, mais ou menos, com portos incluídos, e a versão de 628 ali a custar entre os 185 e os 190€. Uma excelente opção, no meu entender, para quem quer gastar pouco dinheiro, ter um smartphone que já inclui capa e película. Bom, meus amigos, hoje trago-vos então aqui o unboxing e as primeiras impressões deste equipamento, que vou testar nos próximos dias, dar-vos a opinião se ainda mesmo vale a pena a compra deste gama média de Xiaomi, agora que está quase, 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 aí a chegar o Redmi Note 910, e o Redmi Note 910 Pro nos próximos tempos com o Snapdragon 735G e o Snapdragon 750. Bom, vamos então para o unboxing e conhecer este Redmi Note 9 Pro. Antes de abrir então a caixa, vamos verificar a mesma na parte exterior. Temos aqui a indicação da Xiaomi que, With Easy, Access to Google Apps and You Use Must. Bom, aqui uma purificaçãozinha à Huawei que não tem os serviços Google. Depois aqui temos a indicação de Note 9 Pro Interstellar Grey 628, atenção que temos também disponível em mais duas cores, o branco e o verde, já sabem, links na descrição e cupons se estiverem disponíveis. Vamos então abrir a caixa e ver o que temos aqui dentro. Ora, meus amigos, este smartphone traz aqui, no meu entender, aquela característica do NFC como diferenciação em relação ao Note 9S, se vocês não precisam de NFC, apostem no Note 9S. Mas também nesta altura em que estamos, será um smartphone que vocês vão comprar pelo menos para dois anos, tenham atenção a isso, que depois pode-vos fazer falta essa função e eu acho que vale a pena a diferença de preço. Bom, vamos então abrir a caixa. Ora, esta já está mais fácil, antigamente as caixas da Xiaomi eram uma dificuldade para abrir, agora não. Ora, vamos aqui então tirar esta tampa superior, já vamos ver o smartphone. Ora, aqui temos então esta bandeja, ou a chave para abrir a bandeja de colocar os cartões, aliás. Ora, cá está ela, a chavinha. Ora, depois, o que é que temos aqui dentro? Os manuais, ora, os guias, garantias, essas coisas todas, está aqui. Ora, depois uma capa, vamos lá verificar que capa é que chegou. Ora, temos aqui uma capa em silicone, uma capa em silicone escuro, que é para não ficar amarelada com o tempo, boa ideia por parte da Xiaomi. Ponto positivo, aqui não temos mais nada. Vamos então ao smartphone. Ora, cá está ele. Redmi Note 9 Pro, câmara principal de 64 megapixels, depois temos aqui a frontal de 16 megapixels, carregamento de 30 watts, bateria de 5.000 e 20.000 amperes. Temos aqui, como pressador, o Snapdragon 720G, de 8 nanómetros, ecrã de 6.67, Full HD+, e aqui não temos mais nenhuma indicação. Já vamos ver o smartphone, vamos verificar o resto que vem dentro da caixa, depois temos aqui uma tampa, que vai-nos dar acesso, então, ao carregador. O carregador, como eu disse, temos aqui um carregador que vai dar a opção de carregar, salvo erro, 27 watts. Temos aqui 27, cerca de 27 watts, e temos aqui 5 volts, 3 amperes, 15 watts, 9 amperes, 3 amperes, 27 watts, 12 volts. Temos aqui a indicação de 27 watts. Se vocês quiserem depois um carregador um pouco mais rápido, eu deixo aí na descrição, para carregar no máximo de potência o vosso smartphone, mas acho que é o suficiente, no meu entender, acho que é o suficiente para carregar o vosso smartphone do Xiaomi. Depois, temos aqui um cabo USB Type-C, também não poderia deixar de ser, numa altura destas, se não fosse, era estranho. Temos aqui então a indicação de USB Type-C, e com esta característica do laranja, que parece diferenciar, muito engraçado, sem dúvida, vocês não vão entender. Ora, a nível de acessórios e tudo o que vem dentro da caixa, está visto, vamos então verificar o smartphone, agora o Redmi Note 9 Pro, ora cá está ele, e vamos então tirar aqui os plásticos, e vamos então abordar o Note 9 Pro, que intersella a grey, cá está ele, muito bonito, sem dúvida, gostei, gostei do smartphone nesta cor, muito bonita, claro que ficou aqui umas dadas, mas a primeira impressão é muito boa, até parece leve, comparado com o meu M51 da Samsung, este até parece bastante leve. Bom, entretanto, já liguei o mesmo, temos aqui então na lateral direita, como vocês podem verificar, o botão de ligar e desligar, como sensor de impressões digitais, ou aqui o botão de volume, na parte superior temos então aqui, o sensor de infravermelhos, o microfone para cancelamento de ruído, na parte inferior temos então, aqui a entrada para os fones, a ligação USB tipo C, o microfone e a coluna de som. Além disso, depois temos aqui na parte traseira, as 4 câmeras, a principal de 64 megapixels, temos uma para macro, uma grande angular, entretanto, tudo isso será para o meu review, nos próximos tempos, mas para já, é aqui apenas o unboxing, podem ver, que sem dúvida, muito, mas muito bonito este smartphone, esta primeira abordagem ao mesmo, é fantástica, gosto mesmo desta cor, estes brilhos, muito bonito sem dúvida, este equipamento. Depois, aqui como vos disse, a câmara, aqui com o buraquinho na parte frontal, de 16 megapixels, e aqui uma pequena barra, podia ter sido retirada, mas pronto, é o que temos, por parte da Xiaomi, ainda não retirou esta barra, aqui na parte inferior, é uma pena, poderiam ter retirado. Bom, vamos então fazer a configuração, e verificar o smartphone, além disso, na lateral esquerda, temos também, não esquecer aqui, a bandeja para os cartões, vamos verificar, se a VR é uma bandeja tripla, vamos verificar isso mesmo, ora, cá está ela, bandeja para dois cartões, nano SIM, e o cartão micro SD, ora, entretanto, isto ainda está novo, ainda custa entrar um bocadinho, agora, vou fazer a configuração, bom, está concluída, então, a configuração, vamos aumentar aqui, um pouco, a luminosidade, e também, vamos falar, um pouco, deste equipamento, ele que entretanto, pesa, vamos já verificar, aqui, o peso deste, Note 9 Pro, cerca de, 212.3 gramas, não é propriamente, muito leve, mas também, tenham atenção, que temos aqui, uma bateria de, 5.000 mAh, o que é muito bom, para a utilização, no dia a dia, vamos ter aqui, sem dúvida, autonomia, para todo o dia, sem qualquer dificuldade, entretanto, neste smartphone, vocês já sabem, que todas aquelas aplicações, que vocês já conhecem, tanto as da Google, como as da Xiaomi, como vocês podem verificar, vamos só, ter atenção aqui, ao sistema, que sistema operativo, é que temos aqui, instalado, ora, temos aqui a MIUI 11, entretanto, ele tem a atualização, para a MIUI 12, e vamos estar atentos, aí, à MIUI 12.5, que chegará, nos próximos dias, vou verificar, mas, de certeza absoluta, que vamos já ter, aqui, a atualização, para a MIUI 12, basta só aguardar, aqui um pouco, cá está, MIUI 12, já disponível, para este equipamento, é só descarregar, e instalar, aí também reparei, num ponto, é que entretanto, o smartphone, traz aqui, cerca de 42% de bateria, normalmente, trazia sempre, cerca de 60%, agora, trazia aqui 40%, muito estranho, sem dúvida, mas pronto, entretanto, também vos dizer, temos aqui, a coluna de som, ou a caixa de som, aqui o auscultador, nesta parte de cima, arrendilhada, esta grelhazinha, aqui, depois, aqui, a câmara, que fica muito discreta, aqui no meio do ecrã, reparem só, também, a película já colocada, e também, este ressalto, ter ante ação, este ressalto, aqui das câmaras, muito grande, vamos verificar, com a capa, se realmente, protege ou não, e dizer-vos, em relação, à capa e película, eu aconselho, a vocês, a comprarem, uma capa e uma película, isto é a minha opinião, não é que esta capa, não seja boa, e não vos vá proteger, o smartphone, nos primeiros dias, mas eu aconselho, uma capa, com um ressalto maior, ela já traz, já vos traz aqui, um ressaltozinho, mas, tenha a atenção, que isto fica, quase, quase, quase encostado, e, poderá arriscar, aqui as câmaras, por isso, no meu entender, tenha a atenção, a isso, comprem uma capa, eu vou deixar aqui, o link na descrição, de uma boa capa, mas, atenção, esta já traz aqui, para proteger a entrada, do carregador, traz um ressaltozinho, que não traziam, as capas da Xiaomi, para um dispositivo, mas ainda não chega, para aquilo, o que eu acho, que é a proteção, a sério, a um smartphone, bom, vamos verificar, então, a rapidez, aqui do leitor, de impressões digitais, já configurei, rápido, sim, muito bom, depois, também, aqui, o sistema, a luminosidade máxima, agora, cá está, para vocês terem uma ideia, da potência máxima, isto é um IPS, não é um AMOLED, mas, aqui, o que conta, é os nites, claro, também, aqui, a desenvoltura, não é? Note, que o touch, está muito bom, sem dúvida, e rápido, o smartphone, rápido, no meu entender, depois, meus amigos, vamos aqui, às definições, e conhecer um pouco, da memória, que está disponível, para sobre o telefone, agora, vamos aqui, sobre o telefone, agora, nós temos aqui, cerca de, em armazenamento, cerca de 111, 108.5 GB, disponíveis, de 128 GB, claro, que vocês podem, desinstalar, logo ali, várias aplicações, vai melhorar, ali, um pouco, na memória, mas, tenham atenção, que vamos ter aqui, quase 110 GB, disponíveis, para, as vossas aplicações, vossas músicas, fotografias, essas coisas assim, que vocês poderão, então, instalar no smartphone, mas, vamos então, à câmera, aquela primeira impressão, da câmera, vamos dar aqui, a permissão, agora, vamos aqui, testar aqui, com o Mário, vamos verificar, como é que ela se comporta, agora, primeira impressão, da câmera traseira, nem vou mexer nas definições, vamos ter, nada má, fez aqui, o efeito de desfoque, no fundo, vou testar, com, o modo retrato, se é possível, fazer modo retrato, aqui no Mário, é possível, sim senhor, dá para fazer aqui, o efeito de desfoque, vamos ver, como é que fica, sim, também criou, o efeito de desfoque, como vocês podem verificar, lá atrás, muito bom, e agora, vamos aqui, a uma selfie, agora, cá está, vamos ver a qualidade, agora, muito boa, gostei bastante, não sei, se não é muito melhor, que aquela que eu tenho, no meu, M51, no meu entender, acho que está melhor, mas pronto, estas são só, aquelas primeiras impressões, abri também, aqui o YouTube, e verificar a qualidade de som, e gosto da qualidade de som, apesar de só ter alguma cluna aqui, a qualidade é boa, muito boa, não temos aqui, som estéreo, é uma pena, mas a qualidade de som, é bastante razoável, no meu entender, entretanto, já verificámos todas estas coisas, as aplicações que vêm, aqui também, da Google, e entretanto, meus amigos, vocês poderão, desinstalar todas estas aplicações, estes jogos que vêm aqui, e entretanto, estas são assim, as primeiras impressões, onde vocês poderão, então, ter aqui, em breve, neste smartphone, a MIUI 12.5, vocês já sabem, se tiver alguma dúvida, sobre este equipamento, querem que teste, há alguma função, comparar, por exemplo, com o M51, que também o vou fazer, já sabem, deixem-me aqui nos comentários, não se esqueçam, de subscrever o canal, partilhar com os vossos amigos, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos.